Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18. O Evangelho conta que Maria chorava do lado de fora do túmulo de Jesus. Jesus aparece e diz, Maria! Ela virou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai, que é o Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a Maria, não me segures. Jesus precisava concluir o plano do Pai. Ele sabia que sua missão, após sua ascensão, se estenderia com a vinda do Espírito Santo. Maria precisava olhar além, além das experiências que ela tinha tido com Jesus até ali. A missão de Jesus era maior. E quando Ele a exorta e pede que ela vá dar a notícia, ela se levanta e obedece, superando a sua dor e se abrindo ao novo. Jesus nos ensina a superar e a deixar ir. Deixar ir sem segurar. Temos o péssimo hábito de reter as coisas, as pessoas, para nós. Seguramos pessoas, posições, insistimos em determinadas coisas que estão na cara, que é para abrir mão e deixar ir. Quantas pessoas não conseguiram superar o luto de uma pessoa querida porque querem continuar segurando e vivendo um presente luto que as impedem de viver? Quantas pessoas estão presas no passado? O que você segura hoje? O que você sabe que precisa deixar ir? Só você consegue responder a essa pergunta. Jesus nos encoraja como fez com Maria. Vai! Vai! Para onde? Fazer o quê? Pergunta para Ele que Ele vai responder. Apenas obedeça e vai! Puto que eu Legenda Adriana Zanotto